Boa tarde a todos, meu nome é Cíntia, eu sou terapeuta holística, conheci o TFT há dois anos, fiz o curso de TFT algoritmos com o Leandro Percário e sou realmente muito feliz e realizada em usar essa técnica. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Eu tenho uma cliente que vai regularmente ao consultório e ela tem um cargo de chefia na empresa onde ela atua. Estava tendo alguns problemas de relacionamento com a sua equipe. Nós começamos a aplicar, inicialmente comecei a aplicar o Coringa com ela, que é o algoritmo número 10. Depois eu fui aplicando especificamente para os sentimentos, sentimentos de raiva, sentimentos de culpa. Vieram a tona alguns sentimentos dela relacionados à infância. E nós, em pouco tempo, nós tivemos uma transformação. Ela passou a ter um relacionamento melhor com a sua equipe, passou a ficar mais em paz com ela, com mais harmonia. O que me deixou imensamente feliz. E o quanto que eu vi que realmente o TFT dá um resultado, um resultado bem rápido. Também fiz a aplicação do TFT com a minha mãe, o ano passado, que teve uma atorção no pé, sentia muita dor. Não estava conseguindo colocar o pé no chão. E com a prática regular do TFT, num tempo bem curto, ela teve a cura. E eu fico realmente muito feliz e muito grata por poder ser esse agente de transformação com o TFT. Aplicando ele regularmente para mim, para meus clientes, para minha família. O que me deixa imensamente feliz e realizado. Um grande beijo a todos. Muita luz.